Música Tem muita gente chegando agora, tanto na VNV TV, como por meio das redes sociais, e-mails, sites. Que dizem respeito aos nossos projetos humanitários do Caminho da Graça. E é por isso que eu quero poder dar um breve histórico do que nós estamos fazendo e o que vem a ser a próxima expedição à África, chamada Fabricando Esperanças. Eu quero começar pela Nigéria. Nós estamos na Nigéria desde 2010, desde quando uma denúncia foi encaminhada ao Papo de Graça, na VNV TV, a TV por internet, que o pastor Caio Fábio recebeu dizendo que crianças bruxas estavam sendo inventadas, conforme a Unicef depois confirmou, num lugar de muita hostilidade à infância. Chegamos para prevenir a bruxificação, mas não sabíamos que tínhamos que resgatar tantas outras que já estavam abandonadas, surradas, machucadas, quase mortas. E daí nós criamos uma associação humanitária, o 8 to the Nations, o Caminho às Nações, que hoje possui um orfanato, o Hope's Factory, Fábrica de Esperança, Lá no sul da Nigéria. O orfanato precisa ser reformado. Nossas crianças já estão lá dentro, estão na escola, têm as melhores notas na escola. E a cada dia, novas crianças são inseridas no centro de acolhimento e são cuidadas e tratadas com muito carinho. Mas a estrutura física está toda por melhorar. Desse modo, estamos agora na Fábrica de Esperança. E lá precisamos construir um play-ground, precisamos construir um campo de futebol, precisamos de muitas bolas, times de futebol, precisamos de muitas camisas. Nós precisamos construir espaços recreativos, uma brinquedoteca e também, novamente, uma biblioteca. E nossos projetos para o lugar incluem uma horta, um galinheiro, há mais geradores para que possa haver luz, ventilação, porque não há luz pública. Precisamos também de filtros especiais para que a água não fique insalubre. precisamos de coisas que quem vive aqui na urbanidade brasileira não faz ideia de que sejam necessárias. Precisamos tornar esse lugar um lugar onde a infância deles seja inesquecível e aonde a primeira infância, a do abuso e do abandono, possa ser completamente superada. Estou pedindo sua participação, sua ajuda. Nós não conseguimos levar daqui brinquedos grandes nós não conseguimos levar um playground daqui nós não conseguimos levar daqui um campo de futebol. A gente precisa que você confie em nós encare esse sonho sabedor de que ele mora em nós com uma expectativa de ver tudo pronto e teremos 15 dias praticamente para fazer isso. Mas a gente só vai poder fazer se você puder participar. O que eu quero é que você possa nos ajudar contribuindo de algum modo para que esses brinquedos para que toda a estrutura pedagógica esportiva, recreativa seja lá confeccionada. Os voluntários estão preparados para pôr a mão na massa. Precisamos que já que uns vão outros nos possam enviar com os recursos para lá serem utilizados. Eu agradeço muito a parceria de todo mundo em nome de todo o caminho da graça. e aí Legenda Adriana Zanotto